O esporte de todos, a música de hoje, a notícia de agora, Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. 14 horas e 3 minutos no digital da Rádio Tabajara da Paraíba. Recentemente, um estudo britânico concluiu que ouvir rádio gera mais felicidade às pessoas do que ver televisão ou navegar na internet. A pesquisa é feita com mil pessoas que revelaram como estava seu humor enquanto utilizavam os meios. O nível de energia provocado pela rádio foi duas vezes maior do que o gerado pela televisão e o triplo da internet. Portanto, ouça nós e seja feliz. Não, boa tarde vocês, boa tarde meus companheiros. Alô Comunidade está na grade de programação das Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael aqui em João Pessoa. Também conosco a Rádio Comunitária Acalmando e Aparecida e Rádio Comunitária Lagoa de Lagoa de Dentro. Rádio Comunitária Mituaçu do Conde e brevemente Rádio Comunitária Alquimista da Comunidade Urso Mago aqui em João Pessoa. Conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó e Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa. Esse é um programa produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Sociedade Cultural Posse Nova República, parceria Rádio Tabajara da Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Niná de Itabaiana. Temos a honra de ter entre nossos parceiros a Rádio Atlântico de Roterdã, viu? Nós somos internacional. Roterdã, na Holanda, lá nós temos o brasileiro Norberto Silva, coordenador da rádio, a Rádio Atlântico, que conta com vários colaboradores e acordos de parcerias com outras mídias. Portanto, o Alô Comunidade roda também no site da Rádio Atlântico. É o mundo todo ouvindo isso aqui e eu atendo pelo nome de Fábio Moza, seu amigo, as suas ordens, em mais uma edição do Alô Comunidade. Boa tarde, meus colegas da Oliveira, Beto Palhano e o nosso convidado de hoje, o companheiro Jota Silva. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, em especial aos ouvintes do programa Alô Comunidade. E um alô pra Exilda, pra Araceli, pra minha irmã Bernadete, pro Souza, pro Tenente Chaves, pra doutora Araceli Caju, doutora Fátima, que nos escutam nesse momento. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Dalmo, e boa tarde, meu amigo Jota, que é o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Alô Comunidade. É o Jota Alves, corrigindo, viu? O Jota Alves é o nome do companheiro aqui. Boa tarde, então. Boa tarde, pessoal. Agora são duas horas, mais seis minutos. Eu sou Dalmo Oliveira, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Alô Comunidade. A tarde quente hoje aqui em João Pessoa, a gente tá, essa é a edição número setenta, Fábio, do Alô Comunidade. No programa de hoje, a entrevista exclusiva com o Jota Alves, aqui que grande companheiro aqui da região do Brejo, radialista já conceituado aqui no rádio jornalista, no rádio paraibano de um modo geral, vai falar um pouco com a gente, conversar hoje um pouco como é a radiofonia mais aqui na região do Brejo da Paraíba e também sua experiência, né, com as comunidades ali da, do entorno da rainha, da rainha do Brejo, a nossa Guarabira. Vamos falar um pouco também sobre democratização da comunicação no programa de hoje, notícias da área da radiofonia comunitária, algumas notícias aqui pra vocês daqui a pouco, dando um panorama mais ou menos nacional de como as rádios comunitárias estão aparecendo na mídia, principalmente aqui na internet. E se você quiser fazer contato com Alô Comunidade, pode fazer também pelo Twitter. O nosso perfil lá no Twitter é Alô Comunidade PB. Alô Comunidade PB, você coloca um arroba antes do nome e pode estar aí acessando o nosso perfil e mandando os recadinhos da sua comunidade aqui pro programa Alô Comunidade. Pois é, eu mando um alô para o meu compadre, o maestro Antônio Maurício, que tá ouvindo o programa no Recife, ouvindo pela internet o Antônio Maurício, que faz um trabalho muito importante no ponto de cultura cantiga de Iná. E um alô também para o meu compadre Josiel Barriga de Mel, lá na Rádio Comunitária de Diversidade do Jardim Veneza, e pro nosso ouvinte Macarrão, que tá todo sábado ouvindo o programa, lá o cara do conjunto Vieira Diniz. E um alô pra Adriana Filizardo, nossa companheira. Um alô eleitoral pra minha comadre, minha companheira Geilza Paixão, Geilza Paixão, que é da Rádio Comunitária Mitua Sul. Ela que foi candidata a vereadora, é uma líder em contexto na comunidade. Mitua Sul, não sei nem se ela foi eleita, tu sabe não. Eu vou olhar daqui a pouquinho, ver a votação da companheira. Vamos às primeiras notícias aqui, companheiro Beto Palhano. Ato questiona liberdade de imprensa e exige democratização da mídia. A Sociedade Interamericana de Imprensa, SIP, irá realizar no Brasil uma assembleia para discutir o futuro do jornalismo e a liberdade de imprensa. Serão presentes mais de 600 jornalistas e empresários de 34 países diferentes nesta segunda-feira, dia 15. Diversas organizações que defendem a democratização dos meios de comunicação realizarão um ato político festivo nesta segunda-feira, a partir das 10h30, em frente ao hotel onde acontece o evento. A iniciativa é da campanha para expressar a liberdade do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e da Frente Paulista pela Liberdade de Expressão, Frentex. Além de protestar contra a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos, o ato questionará se o que eles defendem é, de fato, a liberdade de imprensa, se as informações por ela difundidas sejam de interesse da comunidade como um todo, ou seja, apenas liberdade de empresa, que visa a informação que beneficia apenas grupos representados pelos donos dos rádios e dos jornais comerciais. Dá uma, Oliveira. É isso mesmo, agora são duas horas, mais dez minutinhos. Olha, a gente também tem uma sessão aqui chamada Música Paraibana Popular de Qualidade, e hoje a gente vai destacar a Daíl do Vieira, né? Estamos com o disco do Vieirinha aí, toca daqui a pouco uma faixa do Vieira. A gente está com uma fila muito grande aqui, Fábio, de alguns artistas das comunidades que devem se apresentar nos próximos programas. Recentemente, inclusive, eu conheci a galera de Os Gramáticos, uma galera que faz um hip-hop aqui na Zona Sul de João Pessoa. Eles estão com um CD chamado Da Periferia para o Mundo. A voz, o peso e o recado. É um disco bem contundente aqui no estilo hip-hop, e eu estou vendo com essa galera para a gente chamar eles para bater um papo nos próximos programas. Vamos começar conversando com o nosso companheiro J. Alves, né? Vamos fazer a entrevista durante o programa e passando as informações. Meu culpado J. Alves, radialista de Guarabira, da Rádio Constelação FM. Muito boa tarde, obrigado por ter vindo. Você tem três minutos, no máximo quatro, para você dizer quem é J. Alves, tá certo? E o que faz, J. Alves, na área de comunicação e na área de arte e tudo mais. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dalmo Oliveira. Boa tarde, Beto Palhano. Aos amigos que sintonizam a Rádio Tabajara da Paraíba, pela primeira vez que a gente fala aos microfones dessa emissora. Eu sou oriundo da cidade de Marí, terra das Ligas Camponesas dos anos 60. Nasci em 1975, filha de José Clementino da Silva, um pescador e um agricultor. E Maria José Alves da Silva, uma merendeira funcionária pública municipal e estadual. é merendeira no estado e no município, lá da cidade de Marí, há quase 30 anos. Eu me envolvi no movimento de comunicação, ainda nos anos 90, no final dos anos 90, a partir de ideias e ideais de amigos que formaram, naquele momento formavam um coletivo, um grupo, a Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz, do qual você dirigia com tanta maestria. E nós tomamos gosto pela comunicação, formamos, fundamos uma rádio comunitária, uma das pioneiras do estado, que foi a rádio comunitária Araçá FM, que funcionava lá na estação ferroviária, que foi tombada pelo patrimônio histórico, cedeu aquele espaço para a Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz criar e ali funcionar a rádio comunitária. E a partir disso, nós tomamos gosto pela comunicação comunitária e fomos fazer vestibular, o primeiro vestibular para o curso de rádio e TV da Universidade Federal da Paraíba. Em 98, nós conseguimos passar no curso de comunicação, estudamos, passamos quatro anos aqui em João Pessoa, depois fomos convidados em 2003 para a rádio Constelação FM de Guarabira, onde lá estamos já atuando há nove anos, esse ano completamos nove anos de atuação na rádio Constelação FM, minha pioneira em frequência modulada no brejo paraibano e também passei quatro anos como editor de uma coluna no jornal da Paraíba, permaneço como correspondente da rede para a rádio de comunicação na região do brejo, correspondente também do programa Polêmica Paraíba, que é aqui da rádio de João Pessoa e um amante do rádio. Ok, eu mando um alô especial para a minha amiga, a poeta Clemilda Gonçalves e para o poeta cantador, meu culpado é Helena Alexandre, conhece a Helena Alexandre lá de Sapé? Helena Boca de Rosa? Não, Helena Alexandre é um cantador de viola lá da cidade de Sapé, da rádio comunitária Sapé, ele tem um programa lá na rádio comunitária do meu culpado, o Camilo, né, de Lélis. Alô para a artista plástica, minha amiga Jandira Lucana de Itabaiana e para Gilberto Júnior, que é o editor do blog da Rádio Zumbi, que você acessa no endereço www.radiozumbijp.blogspot.com. Meu papado está em Carrazeiras, né? Então vamos continuar aqui conversando com o nosso companheiro J. Alves. J, os ouvintes que quiserem fazer pergunta, podem ligar para cá. Qual é mesmo o número daqui, do estúdio, o número do estúdio da Rádio Itabajara? Você fica à vontade se quiser fazer pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Você liga para o telefone daqui da Itabajara, que é... Alê, ou ninguém sabe. J. Alves, radialista de Guarabira, da Rádio Constelação. Você conhece Maurício Evaristo, da Rádio Comunitária Geral de Guarabira. Você me diga, o que é que sinceramente você acha dessa rádio, que parece que é a única rádio comunitária lá da região, né, da Guarabira, não é isso? É, a Rádio Comunidade Geral FM, a Rádio Comunitária, lá da cidade de Guarabira, fica localizado no bairro do Nordeste. É um bairro que é praticamente uma cidade, que tem 16 mil habitantes. O Nordeste 1, Nordeste 2, é um aglomerado de pessoas, aglomerado urbano. E lá se instalou essa rádio, a Rádio Comunidade Geral, que é gerenciada pela Associação de Moradores lá do bairro. E tem o Maurício Evaristo, que é um artista, militante, um ator, um palhaço, um músico, muito conceituado, muito querido na cidade. E que desenvolve um trabalho importante no município, a Rádio Comunitária da cidade de Guarabira. Tem programas interessantes, programas que buscam tratar, difundir a cultura local, a música local, os artistas da cidade de Guarabira. É uma emissora que tem cumprido o seu papel lá na cidade, mas acaba sendo engolida pelas emissoras comerciais, porque nós temos cinco emissoras na cidade de Guarabira, quatro comerciais e a Rádio Comunidade Geral é a comunitária. Então, como as outras oferecem atrativos comerciais maiores na sua programação, enfim, acaba sendo engolida, diferente das outras cidades que tem apenas aquela emissora comunitária, Fábio. São 14 horas 17, o telefone daqui da Tabajara é 3214-7796, 3214-7797 e 3218-7928. Quem ligar, recebe de brinde o quê? Dá uma hoje? Hoje recebe um brinde, é um CD de Vomera. CD de Vomera que é do projeto, como é o nome do projeto? Esqueci também. A gente passou aqui para o nosso companheiro J. Alves também um CD de Vomera e um CD do Sesc. É o projeto Raízes da Alma, Fábio. Pois é, então você recebe. Se você ligar aqui... Convênio FB Funjope, né? Convênio FB Funjope. É um trabalho que foi feito pelo Carmelo Reinaldo e pelo Adeildo Vieira, né? Então tem uma coletânea de Vomera e também de Penha Cirandeira. Os primeiros que ligarem já podem ganhar o CDzinho. 3214-7796, 3214-7797, 3218-7928. Beto Palhano. São 14 horas e 18 minutos. Coordenador da Abraço no Rio Grande do Norte diz que só associa rádios comunitárias autênticas. Pois é, essa notícia saiu aqui no blog da Rádio Zumbi. O coordenador-geral da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Rio Grande do Norte, Hugo Tavares, afirmou que sua entidade usa um funil para filtrar as rádios comunitárias associadas. Segundo ele, no estádio existem 143 emissoras com otorga de comunitária, mas nem todas seguem na vereda da cidadania e cumprem o papel real de rádio comunitária. Para se associar a Abraço, Hugo disse que prefere quem tem qualidade. A Abraço RN tem apenas 25 rádios associadas, mas todas representam uma alternativa de qualidade e participação na comunicação. Procuramos sempre debater o papel das estações de rádio de baixa potência, organizadas e dirigidas pelas comunidades, mesmo no aspecto de lazer cultural, dando prioridade aos gêneros musicais que não são apresentados nas rádios comerciais e abrindo espaço para a população participar, explicou. Para Hugo, só se pode mudar a lei das Radicom se as próprias rádios comunitárias se manifestarem e levarem ao seu público esse debate. Temos que fortalecer esse tipo de rádio comunitária com essas características para fazer o contraponto ao monopólio da comunicação formado pelos meios massivos. Acredita? Pois é, o Hugo Tavares foi entrevistado pela rádio comunitária Zumbi dos Palmares, foi no programa Alô Comunidade, foi ao ar. No dia 6, no programa anterior, na oportunidade ele apresentou um trabalho muito interessante sobre a educação política que desenvolve em parceria com a rádio comunitária Santa Rita, no município de Santa Cruz, na região do Trairi, no Rio Grande do Norte. Olha, tem um aviso de inscrições abertas aqui para rádios comunitárias em 19 estados. Essa notícia, inclusive, nós já veiculamos, mas como o edital ainda está aberto, eu vou repetir aqui. Emissoras em 19 estados, o Ministério publicou na sexta-feira, dia 5, autorização de um novo aviso de habilitação para rádios em 71 municípios em todo o Brasil. O objetivo é levar o serviço pelos vários cantos do país até o final de 2013, com pelo menos uma rádio comunitária em cada cidade. Os interessados em participar desta seleção devem pertencer às localidades disponíveis e obedecer às regras contidas no edital. As inscrições vão até o dia 5 de dezembro, portanto, ainda tem um prazo interessante aí para você inscrever-se para tentar obter rádio comunitária pelo Ministério das Comunicações. Os estados que têm o edital disponível são os seguintes, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso e também o Mato Grosso do Sul, o Pará, aqui a nossa Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Em seu 11º aviso de habilitação este ano, que mostra que o Minicom acelerou, vai contemplar municípios que já possuem rádios comunitárias, mas que demonstram interesse por novas emissoras. Até o final de 2012, mais duas seleções serão lançadas. As inscrições podem ser feitas via postal ou diretamente no protocolo do edifício sede lá em Brasília. Em ambos os casos, é preciso preencher um formulário que está disponível no site do Ministério das Comunicações. Agora é o seguinte, olha, o Serviço de Rádio Difusão Comunitária foi criada pela Lei 9.612, em 1998, regulamentada pelo Decreto 2615 daquele mesmo ano. Trata-se de rádio difusão sonora em frequência modulada de baixa potência, 25 watts, e cobertura restrita a um raio de 1 quilômetro a partir da antena transmissora. Podem explorar esse serviço somente associações e fundações comunitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade da prestação de serviço. As estações de rádio comunitárias devem ter uma programação pluralista, sem qualquer tipo de censura, e devem ser abertas à expressão de todos os habitantes da região atendida. As rádios comunitárias não podem ter fins lucrativos nem vínculos com partidos políticos, muito menos com instituições religiosas. Agora são 2h23. Pois é, mais uma notícia aqui do Ministério das Comunicações. Abre edital para as rádios comunitárias. O Ministério das Comunicações publicou um novo aviso de habilitação para as rádios comunitárias em 71 municípios de 19 estados em todas as regiões do país. É a mesma notícia. Ah, é a mesma notícia? É. Desculpe. Pois é, então vamos continuar aqui. Eu quero mandar um alô especial para meu cumpadre, para minha comadre, Maria José Serrano Navarro, ou meu cumpadre Beto Palhano. Você finalmente encontrou a casa da nossa ouvinte Maria José Navarro. Até o presente momento não. Não, inclusive faço um apelo mais uma vez a Maria José. Maria José, que mora na rua José Marcelo Costa, vizinho de vocês lá no Gaja. Maria José Marcelo Costa 7,9. A senão não acha não. Ela colocou como... Ela ganhou um CD do Valmera e a gente não pode levar porque não sabe onde é a casa da mulher. Ela comunicou que era depois do sinal segunda à direita, só que eu estive lá e não consegui localizar esta rua José Marcelo Costa. Ela mora no conjunto residencial ditador Ernesto Gaiso, na grande rua pessoa, né? Exatamente, na Maria José Serrano, se está nos escutando, por favor nos ligue para dar uma referência mais precisa, que nós estaremos aí com certeza, com o maior prazer do mundo, para entregar o seu CD. E um alô para José Berlarmindo de Souza em Bahia e para Antônio Pinguim lá em Mandacaru. Meu compadre Antônio Pinguim, grande agitador cultural de Mandacaru. E quem nos ouve na rádio comunitária Voz Popular é a nossa querida amiga Vanessa Costa. E o meu compadre Daniel Pereira também lá da Voz Popular que retransmite este programa. Um forte abraço para a rapaziada de lá. Um abraço também, Fábio, para a galera do Gaiso. Tem dois Pedros lá que nos escutam todo sábado. É Pedro Ivo, lá do Pagode, né? E o nosso amigo Pedro Mulambo. Pedro Mulambo que é na coordenação lá do Centro Comunitário do Conjunto Gaiso. E está sempre na audiência aqui. Inclusive, Pedrinho, daqui a pouco a gente passa aí para dar aquele alô aí para a galera do Gaiso que está na sintonia, provavelmente aí nas imediações do Bar de Carrá, aí no Conjunto Ernesto Gaiso. Um abraço para os nossos amigos. E fiquem na escuta que vai ter muito mais atrações daqui a pouco. O sorteio também. O telefone ainda está aberto aí. Se você quiser ganhar um disco de coco, de roda e de música popular, de qualidade, tirando e tudo mais, você pode ligar para cá. Trinta e dois quatorze sete sete nove seis, trinta e dois quatorze sete sete nove sete, trinta e dois dezoito sete nove vinte e oito. Dizendo que meu culpado de J. Alves, já também acaba de ganhar um livro de minha autoria chamado A Voz de Itabaiana e Outras Vozes que ele vai ler e depois vai me dizer, fazer a sua crítica. Mas meu culpado de radialista, J. Alves, você começou na Rádio Comunitária Araçado de Mari, como você acabou de dizer, certo? Foi a sua iniciação como profissional e lá a gente me diga, como é que você vê os modelos de rádio comunitária que você conhece na Paraíba? Tem alguma diferença de rádio comerciais, além do desnível técnico que a gente já sabe? Olha, Fábio, existe uma discussão muito grande com relação a essa história de rádio comunitária e o papel que ela deve exercer na sociedade e também aquilo que ela tenta copiar das emissoras comerciais, se diz por aí que nada se cria, tudo se copia. Mas isso acaba criando problemas sérios, principalmente de engajamento. A gente tem acompanhado alguns questionamentos de emissoras ali da região de Guarabira. Nós temos, por exemplo, emissoras em Mari, que é a Rádio Araçá, que você foi fundador, nós fomos fundadores daquela emissora. Temos em Araçagi. Sapé. Sapé. Em Alagoinha. Em Pirituba não temos, temos em Sertãozinho, rádio comunitária. Temos em Pilõezinhos. Temos em Alagoa Grande e nós percebemos que existe um atrelamento, digamos, não sei se inevitável, mas percebemos que há sempre grupos políticos, não grupos financeiros, porque não se interessam em rádio comunitária, que não dá lucro, mas geralmente são grupos políticos que acabam se apossando da direção, comandando as direções dessas emissoras, por interesses desses grupos políticos e também por uma questão de dependência, de associações que conseguem se habilitar para colocar aquela emissora no ar, mas tem dinheiro para comprar os equipamentos. Então, essa é a questão. Quem é que tem dinheiro para comprar, para pagar 20 mil, 15 ou 20 mil reais, para comprar transmissores e todos os equipamentos, para botar a rádio no ar? Então, a associação não tem dinheiro, só se eu paga uma mexaria, o dinheiro é só para pagar o aluguel, a conta dava, a conta de luz. Então, o político vem e pergunta quanto é, financia aquilo ali e lá para frente ele vai, claro, querer o troco, é o troco, é o engajamento da emissora no projeto político que... E se você acha que a maior distorção de rádio comunitária é essa? Eu considero que sim, porque a rádio acaba ficando refém daquele político e se não se engaja, ela pega o transmissor de volta, tira a rádio do ar. Ô Jota, em relação a isso, existe um projeto aí dos movimentos sociais, claro, que defende que haja um financiamento, uma espécie de fundo de comunicação para inclusive bancar os transmissores, bancar os equipamentos para as comunidades botarem suas emissoras no ar. O que é que você acha desse tipo de proposta? E também eu queria que você comentasse um pouco como você percebe a formação de comunicadores no Brejo Paraibano, em Guarabira. A gente sabe que aquela região tem uma vocação, parece que tem uma vocação boa para comunicação, para pessoas que se interessam por esse ramo. Como é que está hoje essa situação e se tem alguma entidade fazendo formação nessa área lá em Guarabira, tipo o Sindicato dos Radialistas, a própria Associação Paralibana de Imprensa, se tem alguém agitando e formando essa nova geração de locutores, de comunicadores, de jornalistas lá no Brejo. Dalmo, com relação ao primeiro questionamento seu, eu considero que seria interessante haver da parte do governo, do próprio ministério, um financiamento nesse sentido. Agora, claro, esses grupos, essas associações se comprometendo a pagar, porque muitas vezes o governo financia e como é do governo, o cara não vai pagar mais, é do governo, não paga e cria problemas para frente e até a rádio pode perder a habilitação, porque tem que se amarrar, porque o governo não pode dar, doar esses equipamentos. Tem que haver um esforço das associações das entidades para reembolsar a sociedade, reembolsar o governo, já que está com a concessão pública. Com relação à formação de novos profissionais nas rádios comunitárias, infelizmente, na região polarizada por Guarabira, e hoje em Guarabira, ela é composta por uma região metropolitana, Guarabira, ela coordena essa região metropolitana, inclusive aprovada em lei, sancionada pelo governador do estado, Ricardo Coutinho, mais de 20 municípios naquela região e nós não temos, lamentavelmente, nenhuma entidade que se preocupe em formar profissionais para que eles tenham, no mínimo, uma condição de falar, falar no ar, de ir ao ar. Nós percebemos, lamentavelmente, que as emissoras têm colocado pessoas para falar e, em vez de informar, estão desinformando, sem saber ler, por exemplo, dizendo que eles foram, eles foram, enfim, algo que são erros que não podem ser levados ao ar na rádio comunitária, mesmo sendo a rádio popular, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, os comunicadores, os formadores de opinião, em, pelo menos, Fábio Mozar, saber ler no ar. Acho que isso é um princípio basilar, saber ler para falar no rádio. Infelizmente, naquela região, com algumas exceções, porque existem exceções, a gente está percebendo isso, a falta de formação dos comunicadores. Ok, agora são 2 horas e 32 minutos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. ZYI 689, 1110 KHz, Rádio Tabajara M, João Pessoa, Paraíba. Música Ele vem com a força do povo, João Pessoa mandou chamar, é com ele que a gente faz a cidade crescer e brilhar. Ele é a cara da gente, a esperança que voltou, o carinho e o respeito que a gente quer é sincero, é sincero. 45, é João Pessoa pro futuro, oi, 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 é sincero. Coligação por amor a João Pessoa sempre. Música De segunda a sexta-feira, das 17 às 18, sou um repentista foito no ritmo da regra inteira. Nesta pátria brasileira, quase em toda redondeza, de cabedela, princesa, cagazeira, cibiara. Programa na Tabajara dos Cânticos da Natureza, programa na Tabajara dos Cânticos da Natureza. Música Toda segunda-feira, a partir do meio-dia, na Rede Tabajara Sate. Fala, governador. Espaço onde você opina e fica por dentro dos projetos e ações do governo do Estado. Fala, governador. Toda segunda-feira, a partir do meio-dia, na Rede Tabajara Sate. O som do novo tempo. Música No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o Scrati do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Música Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Doença Falciforme. Cem anos de diagnóstico. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Preta, parda, indígena, branca, amarela. Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres. O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS. Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV com idade entre 15 e 49 anos. Exigir o uso da camisinha não é fácil. A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação. Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja. O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença. Exige a camisinha. Campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. No digital da Rádio Tabajara, 14 horas e 37 minutos. Alô Comunidade. Nós temos uma notíciazinha aqui. A Rádio Tabajara veicula resultado de oficina de rádio com programas gravados por adolescentes. Nesse mês de outubro, em alusão ao Dia da Criança, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, por meio do projeto Criança PB, em parceria com a Rádio Tabajara, divulga pequenos programas produzidos por meninos e meninas de escolas públicas com os temas bullying, tabagismo, preconceito contra portadores da símbria de IDAU e a pornografia infantil na internet. Os programas foram gravados depois de oficinas teóricas sobre comunicação realizada nas escolas Almirante Tamandaré, no Cachelo Branco, Escola Luiz Ramalho, em Mangabeira, e Nicodemos Neves, nos funcionários para mais de 60 estudantes dos 12 aos 17 anos. Para a Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Aparecida Ramos, a participação das crianças nos meios de comunicação, alertando sobre temas como violência e outros, tem um papel muito importante. O protagonismo juvenil cria as condições para uma ação efetiva e com a plena participação dos que sentem as consequências das políticas públicas, explicou a secretária. Na área cultural, nós temos o teatro infantil, que vai estar sendo estreado hoje, Nas Asas da Tradição Oral, Histórias leva ao palco, Elementos da Pesquisa de Altimar Pimentel, Contos da Tradição Oral e Teatro. Foram estas duas artes que o pesquisador, dramaturgo, membro da Academia Paraíba e Banda de Letras, Altimar Pimentel, que viveu de 1936 e faleceu em 2008, dedicou a sua vida. No espetáculo Histórias do Engenho Imaginário, estas duas dimensões se sincronizam. A estreia é hoje, às 17 horas, no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa. Haverá apresentação no mesmo horário. Os ingressos custam 10 inteiras e 5 meias. A direção é de Guilherme Cusia. Guilherme, desculpa aí se eu pronunciei corretamente o teu nome. A montagem se propõe a apresentar um espetáculo musical, fazendo a encenação de alguns contos da tradição oral nordestina, com base em pesquisa feita por Altimar Pimentel e pelo NUPO UFPB, além de se fazer uma homenagem aos narradores populares do Nordeste, em especial a Tia Beta de Cabedelo. É isso aí. Agora são 2 horas e 40 minutos. Olha, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República abriu o edital de seleção de organizações da sociedade civil para a nova composição do Conselho da Igualdade Racial. As inscrições, iniciadas no último dia 5, podem ser feitas até o dia 24 deste mês, através de postagem dos documentos por organizações do movimento negro, representações de terreiro e de juventude, mulheres, quilombolas, trabalhadores, povos indígenas, comunidades cigana, judaica e árabe. Esclarecimentos poderão ser obtidos direto com a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Anote aí o e-mail sepir, com um S no início, seppir.cnpir.cnpir.gov.br Através desse e-mail, você pode obter mais informações sobre esse edital, que é para integrar o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial no bienio 2012-2014. A finalidade é o preenchimento de vagas por redes e organizações sem fins lucrativos, que poderão apresentar suas candidaturas até o dia 24, agora, do mês de outubro. Os documentos deverão ser enviados também para o endereço convencional na Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Fica na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Sala 525, Quinto Andar. O SEP lá é 70054-906, SEP 70-054-906, em Brasília. Pelo endereço você também pode obter novas informações e já mandar os formulários que podem ser baixados diretamente do site aqui da SEPI em Brasília. O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial é presidido pela Secretaria de Políticas dessa área, é um órgão colegiado de caráter consultivo e integrante da estrutura básica daquela secretaria. O órgão tem como finalidade propor, em âmbito nacional, políticas de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra e outros segmentos raciais e étnicos da população brasileira. Além de combater ao racismo, de combate ao racismo, o SEPI tem por missão propor alternativas para a superação das desigualdades raciais, tanto do ponto de vista econômico, quanto social, político e cultural, ampliando assim os processos de controle social sobre as referidas políticas dessa área. Agora são duas e quarenta e três. Duas e quarenta e três nos estúdios da Rádio Tabajara e sobre a estreia da área de cultura hoje do trabalho de Altimar Pimentel, vale ressaltar quem foi Altimar Pimentel. Altimar Pimentel foi um ativo agitador cultural, Alagoando e Nascimento adotou a Paraíba como seu lugar de residência física e afetiva. E na Paraíba, a cidade de Cabedelo, de onde poucas vezes se ausentou e onde ficou suas bases de uma apaixonada pesquisa sobre cultura popular, os seus causos, os seus contadores de histórias, que terminou resultando já próximo ao fim da vida numa preciosa coleção de seis volumes, cada um dedicado a um folguedo encontrável em Cabedelo. Barca, boi de reis, coco de roda, ciranda de adultos, lapinha e fandango, tudo isso registrado não apenas em livro, mas igualmente em disco, com a formidável colaboração do maestro Carlos Anísio, coleção editada pelo FIC, Fundo de Incentivo à Cultura, do governo do Estado da Paraíba em 2005. Na década de 70, Altimar Pimentel criou em Cabedelo o Grupo Teca, de onde surgiu, entre outros nomes consideráveis, a sua própria esposa, Cleide Rocha, e a atriz e excepcional comediante Madalena Ascioli. A existência do grupo, responsável pelas montagens de textos escritos pelo próprio Altimar Pimentel, dentre eles, Cemitério das Juremas, Alto da Cobiça e Viva a Nau Catarineta. Quando são 14h45, eu quero mandar aqui um alô especial para Marcelo Ricardo, meu culpado, Marcelo, lá da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, e para Daniela e sua esposa, grande militante do movimento. Alô para José Veloso na Torre, para Marcos Vinícius, lá também do Jardim Veneza, escutando o programa pela Rádio Diversidade. Alô também para Geraldo Figueira, na Trânsito de Maio, para Jânio Lutério em Cabedelo, e um alô em Cabedelo para o nosso compadre, o Elton Costa, viu, Palhano? O Elton Costa que está nos ouvindo pela internet em algum ponto do globo, porque ele está viajando pelo mundo, no seu navio, ele é marinheiro, né? Escreva para esse programa pelo e-mail alôcomunidadepb.com Eu tenho duas perguntas para fazer para o companheiro J. Alves. Como radialista, como emissor de opinião de rádio, me diga como é que você encara a questão ética, a questão da ética nos meios de comunicação, hoje aqui na nossa Paraíba, principalmente no rádio. Você acha que tem havido excessos por parte de alguns colegas? Tem muito picareta na área? O que é que você acha? Tem muito desrespeito aos direitos humanos? Como é que você vê isso? E outra coisa também, eu gostaria de perguntar a você sobre o prêmio da AST, que você ganhou o prêmio de jornalismo da AST, porque você fez uma reportagem sobre exploração sexual de criança, não é isso? Eu gostaria que você falasse como foi feito esse trabalho, e como é que está hoje esse problema de assédio sexual na sua região. Veja, Fábio, a gente falar de colega é meio complicado, falar a gente criticar o companheiro de rádio, alguém que milita, é complicado, mas a gente sabe, e até o Ministério Público Federal está se empenhando nisso, especificamente aqui em João Pessoa, um programa de televisão, que é levado ao ar ao meio-dia, que o Ministério Público Federal quer mudar esse horário, porque as cenas levadas para o ar são um total desrespeito à sociedade, um afronto ao bom senso, à comunicação. Clama aos céus, como diria o padre, né? Clama aos céus, sem dúvida nenhuma. E o respeito à falta de ética, isso eu acredito que é mais observado nos meios de comunicação. É só na imprensa, é só entre jornalistas, entre radialistas, que ocorre isso, porque a gente percebe que nas outras áreas, há o respeito das pessoas. O médico não anda no ar, enfim, metendo o pau no outro médico. Um juiz, para falar do outro, só na mesa do bar, em conversas, mas em público, dificilmente ocorre isso. E aqui, os radialistas, não é só aqui em João Pessoa, é no interior também, o cara vai e senta a pua, mete o pau, esculhamba, e tal, isso ocorre, infelizmente, isso ocorre no nosso meio, não era para ser assim, era para ver, mas respeito. E a picaretagem, vai de vento em poupa? A picaretagem está na mesma, ela continua, ela foi institucionalizada, a picaretagem. Qualquer cuspidor de microfone, sai por aí, estourando um em outro, sai e pede dinheiro para o cara dar uma entrevista, prefeito principalmente, claro que tem as exceções honrosas, a gente sabe que existe no nosso meio, pessoas que não se prestam a esse serviço, muitas vezes, gente que não veio de universidade, que está... Em rádio comunitária, existe isso também? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Talvez um pouco menos, não tenho nenhuma prova, não tenho nenhuma prova que exista, mas é provável que exista, também em rádio comunitária, pessoas que se prestam a esse serviço abominável, não é? No que se refere ao prêmio, a ETC de jornalismo, que se consideram Oscar de jornalismo, de imprensa aqui na Paraíba, foi no ano passado que nós conquistamos esse prêmio, nós fizemos uma matéria, uma reportagem sobre assédio sexual e moral, assédio sexual e moral, ocorrido numa empresa, empresa Téstio lá de Guarabira, empresário que emprega muita gente, e essa jovem, uma jovem que havia se separado do esposo, foi trabalhar nessa empresa, uma jovem bem afeiçoada, enfim, e o gerente se engraçou da menina, da jovem, e começou a assediá-la, ela na máquina, fazendo a costura dela, e ele começou a assediar, enfim, nos depoimentos, ela conta tudo em detalhes, como sofreu, Você veiculou isso pelo rádio, né? Nós veiculamos, fizemos uma matéria especial, para o programa Polêmica Paraíba, que é da Rádio 101, uma rádio aqui de João Pessoa, e o pessoal lá da produção, ficou insistindo que a gente colocasse, fiz a sua matéria, e fizemos até sem pretensão, não havia pretensão, de ganhar apenas para, marcar ponto, colocar a emissora ali, na disputa, e quando veio o resultado, inclusive eu não estava, no dia que aconteceu a premiação, eu estava lá em Guarabira, estava no bar, num barzinho lá, tomando a cerveja, quando veio um amigo, Hebert Araújo, que é hoje da TV Cabo Branco, e também da Rádio 101, ele ligava dizendo, que nós havíamos vencido o prêmio, foi uma alegria muito grande, teve esse troféu em casa, guardo, vou guardar como lembrança, para o resto da vida, foi uma emoção muito grande, mas não me deixou de sapato alto, eu permaneço mesmo, com ou sem prêmio, mas foi uma experiência, muito positiva, muito bacana. Jotão Alves, como é que está a qualidade, do jornalismo, do rádio jornalismo, que é a sua área, mas do jornalismo em si, no brejo da Paraíba, como é que você avalia, essa qualidade técnica, vamos dizer assim, já que a gente tem muito, o que Fábio poderia chamar, de rábula, do jornalismo, atuando, e se passando, vamos dizer assim, por jornalista, e também queria que você avaliasse, essa explosão, da internet, tendo em vista, que hoje a gente tem, um número grande de sites, que se dizem, de notícias, sites de imprensa, de jornalismo, mas que na verdade, são pequenos empreendimentos, colocados aí à disposição, na verdade, a maioria deles, repetindo apenas, notícias de agências, e notícias de maiores, de maiores produtores de notícias, como é que você avalia, essa formação, de notícia, a partir, das novas tecnologias, da internet, especialmente. Dalmo, além de Guarabira, nós, temos a Rádio Cultura, que é uma escola, do rádio, não apenas de Guarabira, mas da região, tem gente, que formou-se na Rádio Cultura, que está hoje, aqui em João Pessoa, tem gente, que saiu de João Pessoa, para trabalhar na Rádio Cultura, isso no passado, foi no primeiro estágio, foi na Rádio Cultura, mas hoje, nós temos uma escassez, de profissionais, do rádio, lá em Guarabira, e por isso, os empresários, estão pegando gente assim, achando, não, acho que você, dá para o negócio, pega e bota, você vai prender no ar, e ali você, né, já viu, você não se preparou, para aquilo, mesmo na Rádio Cultura, comete os maiores absurdos, os maiores absurdos, imagináveis, o cara comete no ar, enfim, desrespeita tudo e todos, e isso infelizmente, está ocorrendo, não está passando, por um momento muito bom, o rádio, lá em Guarabira, temos profissionais, que permanecem lá, na ativa, mas, está ocorrendo isso, tanto na formação, de rádios comunicadores, rádio amadores, quanto, de rádios comerciais, não está um bom momento, lá em Guarabira, com relação a, a imprensa, a internet, nós temos, uma proliferação, grande, em larga escala, dos portais, e blogs, mas, na maioria, são aqueles, chamados, contra o C, contra o V, copia do grande, joga lá, vai para o ar, não teve trabalho nenhum, está, apenas, chupando, de lá, botando, e quando escreve alguma coisa, é um desastre, ah, meu Deus do céu, é um desastre, é um desastre, você não, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada, mas, não é só lá, né, aqui, a gente tem, em João Pessoa, tem, acessa, os, os veículos, os portais, a gente percebe, isso, porque, o cara não está preparado, para aquilo, não está preparado, mas, eu acredito, que vai melhorar, com o tempo, é só ter paciência, e também, não tem controle, né, não há nenhum controle, quem é que controla, os veículos? E também, eu acho que não deve haver controle, não deve haver, tem que ser da opinião pública, controle de qualidade, né, em Mituassu, na rádio Mituassu, quem nos ouve, é, quem está acomodando, é Lucas, Lucas e Adriano, tem Josimar, tem Tatiana, e tem Giusa Paixão, a nossa candidata vereadora, que ninguém sabe se ganhou, né, e seu Arlindo, e seu Arlindo, que nos escuta, religiosamente, todos os sábados, um abraço e um alô, o seu Arlindo, o Beto Palhano, falou do senhor, para quem Beto, quem você falou? Glaucio Lima, viu seu, seu Arlindo, Glaucio Lima, vai mandar um alô, para o senhor, brevemente, pode aguardar, que eu conversei aqui, com o nosso colega, e falei com ele, pessoalmente, por telefone, aguarde, que ele está mandando, um abraço para o senhor. E eu desconfio, que Giusa Paixão, ganhou a eleição, porque abandonou a gente, abandonou os eleitores, não é assim, quando ganha, abandona. O Ministério das Comunicações, Jotinha, o Ministério quer agora, que a Anatel, fiscalize conteúdo, das rádios comunitárias, coisa que nunca foi feita, na rádio comercial, e eles estão querendo fazer, nas rádios comunitárias, você acha que, que as rádios comunitárias, também abusa, do sensacionalismo, como a gente estava falando aqui, de outras práticas, nocivas do rádio comercial, e me diga, se você fosse dar um prêmio hoje, um prêmio de qualidade, um prêmio para uma autêntica rádio comunitária, na Paraíba, para quem você daria? É porque a gente vai, estabelecer esse prêmio aqui. Fábio, essa história de controle, ela é complicada, porque você não pode, não pode ir para os extremos. É porque quando começa a controlar, vai querer controlar o pensamento. Aí controla, controla tudo. Mas eu sou contra os extremos. Eu sou contra os extremos. Deve haver, a organização das rádios comunitárias, as associações, elas próprias, elas devem fazer esse controle, não o governo. Jô, a questão é a Constituição Federal, né? Está lá muito claro, a liberdade de expressão total. Na Constituição, ela é total. Aí fica complicado, controlar, né? É complicado, na minha opinião. Mas, mas você tem, há de conviver também, que há, em alguns momentos, excessos de emissoras, que infelizmente, então eu acho que isso é uma questão de bom senso, de cada, de cada grupo de emissoras. Ela, ela se desvirtua, a própria sociedade, a própria comunidade, e ela... E o seu voto para a rádio comunitária padrão? Eu não, eu te confesso que eu... Vai, esse, não vai ser dado esse prêmio? Não, não, eu não vou, eu não vou dar o voto, porque... Porque talvez não conheça a total... É, eu não conheço na totalidade, eu seria injusto, de minha parte, chegar e apontar uma, porque conheço na região do Brejo, mas aqui na... em João Pessoa, eu não conheço, a gente não tem como sintonizar, tem tantas emissoras boas, espalhadas por esse estado, então, para mim, fica impossível de dar esse voto. O meu alô especial é para um cumpadre, que você conhece muito bem, e eu vou também mandar um abraço no seu nome, que é para o nosso doutor, Jean Monteiro, que está nos escutando agora, ele disse que estava escutando. Bola cheia. É, Bola cheia, é, nosso companheirinho lá de Maria, que fundou com a gente lá, a Rádio Comunitária Araçá, e era do setor de esporte, né? Bola cheia. Alô para a dona Lúcia Conceição, que mora em Jaguari, lá perto do Hemocentro, e para Mário Gomes Filho, meu comparsa do Twitter, o chefão lá do Twitter. Falando em Twitter, diga aí, Dalmo, quais são os nossos contatos no Twitter, para mandar torpedos para o Alô Comunidade, como é que é? Olha, no Twitter você pode tweetar o arroba Alô Comunidade PB, e aí você começa a seguir aqui as notinhas do Alô Comunidade pelo Twitter. Nós também estamos colocando esse programa, o áudio na íntegra, no blog agora, direto do Sanhauá, no blogspot.com, direto do Sanhauá, blogspot.com, e também no blog da Rádio Zumbi, não é, não é, Fábio? No blog da Rádio Zumbi, que você sintoniza, www.radiozumbijp.blogspot.com. Ok, agora são 2h59, eu queria, antes de finalizar, agradecer a presença, companheiro J. Alves, está fazendo essa interação, essa atualização aqui para a gente, do cenário da comunicação, no brejo da Paraíba, em Guarabira especificamente, fazendo essa ponte conosco, e dando esse panorama da comunicação, inclusive da comunicação alternativa e comunitária, naquela região do nosso estado. Eu queria pedir permissão a vocês também, para dedicar o programa de hoje, ao companheiro Marcelo Cidalina, ele que era nosso coordenador administrativo, da Associação Paraibana, dos portadores de anemias hereditárias, Marcelo, que estava internado há alguns dias, lá no HU, e também no Santa, no Santa, Santa, Santa Isabel, Santa Isabel, e infelizmente, a gente perdeu o Marcelo, na tarde de ontem, e hoje, hoje, estamos vindo lá do sepultamento, companheiro Marcelo Cidalina, uma perda muito grande aqui, para nós, que fazemos o movimento, de pessoas, com anemia falciforme, no estado da Paraíba, né, e também, de certa forma, o movimento negro, principalmente, os militantes da saúde, da população negra, que perde aí o Marcelo, infelizmente, o companheiro, acabou não resistindo, ao agravamento de saúde, e veio a óbito, na tarde de ontem, a gente manda, então, as condolências, nossos pêsames, para a família Aninha, a viúva, né, e a Karina, também, a filha, a filha de nova, de 10 anos, do companheiro Marcelo, os nossos mais profundos pesares, também, para os companheiros da Aspa, que perderam um grande guerreiro, um grande lutador, aí, na luta, aí, da saúde, desse segmento, e também, da saúde da população negra, aqui, no nosso município, de João Pessoa, eu me despeço, então, com uma boa tarde, e até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui, no mesmo horário, nesse mesmo Bate Canal. Olha, eu tenho aqui, uma última notícia, rapidinho, o projeto intercâmbio cultural, entre a Paraíba, Brasil e outros países, vinculado à Universidade Federal da Paraíba, realiza dia 19, no auditório Milton Paiva, no hall da direitoria, no campus de João Pessoa, a segunda semana cultural, então, aqui, a gente encerra a edição de hoje, do Alô Comunidade, muito obrigado, companheiro J. Alves, boa tarde. Boa tarde, foi uma satisfação, Fábio, estar aqui nesse programa, e a satisfação maior, poder lhe reencontrar. Produção de Dalma Oliveira, Fábio Moza, Marcos Veloso, Fabiana Veloso e Beto, palhando com técnica de som, de Luciano Júnior, este foi o Alô Comunidade de hoje, edição número 70 de Rombo. Boa tarde a todos. CYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Rádio Difusão, transmitindo em 1110 kHz, com 10 mil watts de potência, Rádio Tabajara M. E aí